Música Bolsas de valores, todo mundo conhece, não é verdade? Elas existem no mundo inteiro, mas... Como por aqui eu não encontrei nenhuma, eu trouxe a minha bolsa e ela está cheia de valores. Olha só. Como todos sabem, hoje em dia tem muitos valores que podem ser comprados. E tem outros valores que não são compráveis, como esses aqui. Esses valores aqui não têm preço. Ou será que tem? Minha senhora, por favor, esses valores podem ser comprados? Não. De maneira nenhuma. Não. Esses valores podem ser comprados? Não. Não podem ser comprados? Isso aí não, em hipóteses algumas. Mas então, diga uma coisa. Se esses valores aqui não podem ser comprados, como é que eles são adquiridos? Através da consciência humana, através do respeito, através do caráter, por meio da parte humanitária, da consciência, da responsabilidade. Com a educação da pessoa. Olá, professor. Olá, professora. Como você já deve ter percebido, o tema do nosso programa de hoje gira em torno dos valores. Valores que são de extrema importância na formação dos futuros cidadãos. E vai ver também duas atividades que servem de base para discutir esse tema em sala de aula. E ensinar matemática, língua portuguesa, ciências. Vamos lá? Vamos lá? Marinha limpou a trempe do fogãozinho de lenha com um pedaço de blusa velha, trapo trazido pela polidora. Tinha o sol, a montanha ali perto, um pé de jatobá carregadinho. Marinha pensou assim, ó, minha Nossa Senhora, quando eu chegar lá em casa, vai ter tanta forma de bolo para eu arear. O arroz cozinhou demais, a cenoura até derreteu. Ué, que estranho o comportamento da professora Fernanda. Será que ela vai trocar a sala de aula pelo palco do teatro? Cândido encheu o prato três vezes. Das minhas vezes não fiz mais. Não, a professora Fernanda não vai mudar de profissão, não. Ela está fazendo essa espécie de ensaio, porque ela quer envolver os alunos na leitura que ela vai fazer para eles. E precisa ensaiar desse jeito só por causa de uma leitura? Você acha isso estranho? Então, que tal a gente começar pelo começo? Quando a professora Fernanda resolveu usar em sala de aula uma história que pudesse servir de base para um trabalho sobre o tema valores, ela sabia que tinha de escolher a história certa. Mas como se decidir? Que tipo de texto seria esse? A professora procurou um texto que fosse ao mesmo tempo curto e de qualidade, que tivesse uma história surpreendente, que pudesse ser dramatizada em sala de aula. Deu um pouco de trabalho, mas a professora encontrou. O livro é esse aqui, ó. O Último Dia de Brincar. Quem escreveu foi Estela Mares Rezende, da editora Miguilin. É claro que esse livro não é o único. Existem muitas outras histórias que podem servir de base para essa atividade que nós vamos ver. O importante é que o professor escolha uma e que conheça muito bem essa história. E que se prepare direitinho para a leitura que ele vai fazer. Depois de escolhido o texto, a professora Fernanda começou a se preparar fazendo uma leitura silenciosa. Veja que nesse momento ela está observando e marcando no próprio texto como os ritmos podem evidenciar as emoções. Você reparou como a professora está exercitando a leitura do texto? Veja que ela lê em voz alta. E por que isso? É que assim ela pode modular sua voz, além de escolher os tons e os ritmos que vão enriquecer sua leitura. Aqui em Dores do Indaiá, tem muita mãe que é largada. A minha mãe... Marinha lembrava. Teve uma tarde que a mãe a chamou no alpendre. Oh, Marinha, eu acho uma coisa estúrdia você andar com a polidora. Você reparou agora a atenção especial que a professora Fernanda está dando aos personagens? Aos jeitos que eles falam? Isso é importante, porque entre outras coisas, a professora quer mostrar para seus alunos as variantes regionais e socioculturais da língua. Afinal, cada um fala de um jeito. E esse jeito de falar tem muito a ver com a história de cada pessoa, como o seu jeito de ser. Gente, é bicho muito difícil da gente entender. Cruz credo. Para muita gente, a preparação da professora Fernanda pode ser desnecessária. Afinal, professor não é ator. Mas as coisas não são bem assim. Porque todo bom profissional precisa saber se expressar. E se estiver ligado à educação, mais ainda. Educar é comunicar conhecimento. E isso é tão importante. Porque dependendo do jeito que um texto for lido, for interpretado, pode mudar o seu sentido, sua intensidade. Você reparou como a professora leu o mesmo trecho duas vezes de maneiras diferentes? Você notou a diferença? Esse é um detalhe que vale a pena a gente ver de novo. Das meces cutucava o chão com o bambu, Cândida comia jatobala ambuzando as mãos, o rosto, o vestido de léssia. Ah, não é nada disso. Das meces cutucava o chão com o bambu, Cândida comia jatobala ambuzando as mãos, o rosto, o vestido de léssia. Cândida comia jatobala ambuzando as mãos, o rosto, 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 o rosto. É justamente isso que a professora fez ao programar a atividade fora da sala de aula, no pátio, embaixo de uma bela sombra. Só de sair da sala, os alunos ficaram mais interessados. Só que tem uma coisa, eu li o livro, achei a história realmente interessante, mas eu fiquei meio ressabiado com algumas palavras. Será que os alunos vão entender palavras como essas? Coça, coió, esmorecido, estúrdio, enzonar, lese, mucadinho, perrengue, trempe. Como agir nesses casos? O que será que a professora vai fazer? Nessa história, aparecem umas palavras diferentes. Essas palavras estão aqui no cartaz, que está aqui à nossa frente. E a palavra coça. Quem saberia me dizer o que é essa palavra? Eu sei. Coça é uma surra. É? E a palavra coió? Eu sei. É uma pessoa boba, que fica rodando pela rua, pela casa. Observe que a professora não vai simplesmente explicando o significado de cada palavra. Veja que ela envolve as crianças e faz com que elas tentem descobrir o significado daquelas palavras. É claro que ela só explicou as palavras que os alunos realmente não iriam entender e que eram fundamentais para a compreensão da história. Às vezes, vale a pena a gente perder um pouco de tempo nisso, pois ajuda e muito no entendimento. Se precisar, o professor pode introduzir a história, mostrar a capa do livro, falar um pouco sobre o autor, sobre a editora e também sobre o trabalho do ilustrador. Enfim, fica a critério do professor quais outras informações além dessas devem ser transmitidas aos alunos para que eles compreendam melhor a história ou se interessem mais por ela. Então, vamos ver essa leitura? Depois dessas coisas, Polidora fitou o rosto ainda vermelho de Marinha. Ô, Marinha, a sua mãe é largada do seu pai, não é? Cândido olhou para o outro lado e zonando. Das mecesse o ciúmo cadinho, com os olhos parados na cerca de arano fartado. Marinha sentada no capim... Como você pode ver, o treinamento, o ensaio que a professora Fernanda fez para a leitura não foi em vão. Observe como a sua maneira de ler, que é envolvente, prende a atenção das crianças. ... nesse revestré, senheira nem beira. Polidora buscou os olhares de Cândida e das mecesse. Continuou. A minha avó falou que a gente não devia de brincar de guisadinho com você. Marinha colheu algumas florzinhas e as colocou no cabelo, as orelhas ajudando a segurar. A minha avó falou que a gente não devia de brincar de guisadinho com você. Por que vocês acham que a Polidora falou isso para a Marinha? Porque a mãe dela disse que a Marinha não era para brincar com a Polidora. Você reparou como a professora interrompeu a leitura para fazer o comentário? Às vezes, essas interrupções podem ser muito úteis para a compreensão da história. Mas é preciso tomar muito cuidado para não interromper demais. Senão, a gente acaba quebrando o ritmo e a surpresa do texto. Me embromou direitinho, hein? Marinha já na cozinha procurando a tigela de doce. As formas de bolo eu areio amanhã para a senhora. Vou deixar tudo brilhando. E aí, gente, chegamos ao final da nossa história. Quem gostou dessa história? Eu! O que foi que mais chamou a atenção a vocês nessa história? Foi a história da... Porque a gente não podia ser amigos. Foi? Eu! Porque a mãe da Marinha era separada. Eu acho que não tem nada a ver as crianças não querem brincar com a Marinha só porque a mãe dela era separada. Como foi que as meninas terminaram a história? Terminaram sendo... Amigas. Amigas, como sempre. O que foi que ficou de positivo da história? Que a amizade sempre vence. Sabe que eu também concordo com o que esses alunos falaram? Afinal, preconceito é uma coisa que não está com nada. Não é verdade? E é claro que nem todos os alunos entenderam a história direitinho. Por isso, é muito importante interpretar o texto com seus alunos logo após a leitura. Principalmente nesse caso, onde eles vão pegar a mesma história e recontá-la através de um jogo dramático. Parece um ensaio de teatro, mas na verdade são os alunos se preparando para o jogo dramático. A professora separou um trecho da história que acabou de contar e pediu que os alunos a recontassem, só que sem usar palavras, apenas com gestos. Atenção, pessoal. Agora nós vamos ver as meninas dramatizarem com mímica, representando o momento em que a Polidora diz para a Marinha que não vai mais brincar. Polidora buscou os olhares de Cândida e de Das Merciês. Continuou. A minha avó falou que a gente não devia de brincar de guisadinho com você. Marinha olhou algumas florzinhas e as colocou no cabelo, as orelhas ajudando a segurar. A dramatização tem como objetivo reforçar ainda mais os aspectos da história que estão sendo trabalhados. Ao interpretarem cenas da história que acabaram de ouvir, os alunos apreendem os conceitos que estão sendo trabalhados, que nesse caso tratam do preconceito e da amizade. Para a professora fazer a dramatização, ela escolheu o trecho onde Polidora diz que não pode mais brincar com Marinha. É de fato um momento determinante na nossa história. Mas você não precisa especificamente trabalhar com essa passagem. Ao contrário, você pode escolher a cena que quiser. Ou ainda, pedir para que seus alunos escolham a cena que eles desejam representar. O importante é que todos se envolvam. A primeira etapa da atividade se resumiu à escolha do livro, que obedeceu a alguns critérios de seleção. Na segunda etapa, a professora se familiarizou com a história escolhida e treinou em voz alta a melhor maneira de ler o texto para a sala. Em seguida, a professora planejou a atividade, destacando e explicando o significado das palavras mais difíceis para os seus alunos. Na quarta etapa da atividade, a professora leu o texto para a sala e depois discutiu com os alunos os seus significados. Finalmente, os alunos fizeram um jogo dramático tendo de recontar um trecho da história que ouviram apenas com gestos. Como você percebeu, a professora Fernanda contou aos seus alunos uma história que aborda o companheirismo e a amizade. E pesquisando a etimologia, a raiz da palavra companheira, ela teve outra grande ideia para uma nova atividade. Companheira, descobriu a professora, é quem divide o pão. Divide e compartilha. E foi exatamente essa ideia que a professora teve em dividir o pão. O melhor, em compartilhar a atividade da escola com a comunidade. porque tem coisas na vida que a gente só aprende colocando a mão na massa. É o caso da fermentação, por exemplo. Você deve se lembrar muito bem, está na unidade número 6 de Vida e Natureza. Como eu ia dizendo, colocar a mão na massa me ajudou e muito a entender o processo de fermentação e a fabricação de pães. Olha só, que beleza! Mas é claro que eu não estou aqui para exibir os meus dotes na panificação. E sim, para introduzir mais uma atividade, agora relacionada ao processo de fermentação. Então, vamos colocar a mão na massa? A professora Fernanda sempre acreditou que a comunidade deveria se envolver mais com a escola, participar ativamente das suas atividades. Por isso, ela não pensou duas vezes em chamar o padeiro para ir à escola falar sobre pães e o processo de fermentação. Além, é claro, das experiências que serão compartilhadas. O padeiro se sentiu lisonjeado e aceitou o convite no ato. Não é todo dia que surge uma oportunidade como essa. Além de ele se sentir valorizado profissionalmente, ele ficou orgulhoso em saber que poderia colaborar no aprendizado dos alunos. Não é isso, Angelo? É isso aí, vai ser que põe até a escola e fazer essa atividade com os alunos. Depois de ter acertado com o padeiro, a professora começou a preparar a atividade. A primeira coisa que ela fez foi elaborar um quadro para que os alunos pudessem observar a ação do fermento numa massa de pão. A professora vai pedir que os alunos observem por duas horas duas porções de massa de pão, uma com fermento e a outra sem. A cada meia hora, eles vão observar as duas massas e anotar o que está acontecendo com elas. Mas é claro que a gente sabe o que vai acontecer, não é verdade? É isso aí, como vocês podem ver, a massa que não tem fermento, ela vai ficar assim, ela não vai crescer, certo? Já a massa que tem fermento, ela vai ficar estufada. É, só que tem um detalhe. Ao propor a observação das duas massas, a professora não vai falar para os alunos que uma delas não tem fermento. O objetivo é que eles observem o efeito do fermento na massa para depois concluir o que aconteceu. Mas será que eles vão perceber? Será que eles vão saber explicar o que aconteceu? Vamos lá? Hoje nós vamos receber uma visita aqui na nossa sala para fazer uma atividade extra aqui na classe conosco. E essa pessoa o nome dele é Ângelo e ele é um padeiro. Ele vai preparar o pão conosco e nós vamos observar. Para isso a turma tem que ficar como? Com o papo. Nós vamos receber esse rapaz com muito carinho, não é? E todo mundo vai ficar bem direitinho. Professora, a gente não pode fazer perguntas? Pode, pode fazer perguntas, pode e deve, mas só tem que ser um de cada vez. E aí, preparados para fazer o pão? Estamos! Crianças, esse é o Ângelo Fadeiro que vai trabalhar o pão conosco. Nós já havíamos falado antes, não é? Boa tarde, pessoal. Boa tarde! Vamos lá? Bem, aqui nós temos ingredientes para fazer um bom pão. Ovos, farinha de trigo, sal, açúcar, leite em pó, manteiga e fermento. Aqui nós temos os ingredientes da receita do pão, não é? Temos as quantidades para cada um dos ingredientes e vem aqui entrando a matemática na nossa receita, não é? E mostrando a importância dessa matemática no nosso dia a dia. Você observou a habilidade da professora? A maneira como ela aproveitou a receita de pão para reforçar os conteúdos de matemática? Duas colheres de sopa de açúcar. Trazer um profissional à escola é de fato uma excelente ideia. Por isso, visitas como essa devem ser programadas sempre que possível. Cinco xícaras de farinha de trigo. O padeiro preparou duas massas e sem que os alunos percebessem, em uma delas ele colocou fermento, na outra não. Observar o que vai acontecer com essas duas massas é o que a professora Fernanda está propondo às crianças agora. Vou entregar a ficha de observação. Agora são duas horas. Vocês vão anotar como está a massa nas tigelas. Eles vão analisar o que vai acontecer com as duas massas e anotar suas observações no quadro que a professora já havia preparado. Atenção, crianças, agora são duas e trinta. É a segunda observação da massa. é claro que entre uma observação e outra a turma não deve ficar ociosa simplesmente esperando o tempo passar. Procurando explorar e potencializar ao máximo a atividade, a professora usa esse tempo para aprofundar ainda mais os conteúdos de ciências e matemática. três horas. Vamos fazer nova observação na massa. Música São três e trinta agora para fazer a outra observação da massa. Música São quatro horas. Olha a observação da massa. Como estão as duas massas? A vermelha está maior e a luz está menor. O que vocês acham que aconteceu com essas massas? Ele colocou mais farinha na vermelha. Ele colocou na vermelha. Ele colocou mais farinha na vermelha. Será que foi o fermento mesmo, pessoal? Foi. Ou será que foi mais farinha? Foi mais farinha. Foi mais farinha? Foi mais farinha. Hein, gente? Foi farinha ou foi o fermento? Permento. Bem, pessoal, aqui na massa da tigela vermelha eu coloquei fermento, certo? Já na massa da tigela azul a professora Fernanda me pediu para que eu não colocasse o fermento para vocês observarem a diferença das duas massas durante duas horas para ver a fermentação, né? E aí, gostaram de saber do que eles falaram antes? Você viu que interessante a maneira como a professora foi envolvendo os alunos? Mais uma vez ela partiu de uma situação concreta. No caso, a ação do fermento sobre a massa para depois começar a desenvolver o conteúdo de ciências. Mas será que o pão que eles fizeram ficou bom? A aparência está ótima dá a mesma vontade de comer um pedaço o problema está na divisão que o padeiro está fazendo porque ele pode ser um senhor panificador mas para dividir o pão em pedaços iguais ele deixou a desejar. E agora? Os pedaços realmente não ficaram iguais mas isso poderia ter sido evitado. como você bem sabe em certas situações o inteiro deve e pode ser dividido em partes iguais mas como conseguir isso? Quem sabe olhando por outro ângulo a gente consegue descobrir eu vou mostrar para vocês com esse outro pão como se corta as fatias bem iguaizinhas só que nós temos o barbante para obter 16 partes iguais do pão a professora pegou um barbante do mesmo comprimento do pão agora nós vamos dobrar na metade com esse pedaço do barbante ela cortou o pão pela metade obtendo dois pedaços iguais vou dobrar ao meio de novo depois cortou essas duas metades ao meio e obteve quatro partes iguais olha a metade de novo e assim sucessivamente ela foi repetindo a operação até chegar aos 16 pedaços iguais e então o que você achou da ideia de colocar a mão na massa eu tenho certeza que você gostou porque além de ser uma ideia extremamente dinâmica aproxima mais da comunidade da escola uma meta que deve ser atingida por toda a escola para que não fique nenhuma dúvida acompanhe comigo o passo a passo depois de acertar a visita com o padeiro prepare as folhas de observação use a receita de pão para abordar conteúdos de matemática peça para seus alunos observarem as duas massas de pão uma com fermento a outra sem e para terminar aproveite para reforçar o conteúdo de ciências alisson alisson glauber pedro luis luísa afonso carlos tereza teres esses são alguns dos muitos alunos desta escola são cidadãos aprendizes cada um com uma história uma vivência e um tempo pessoal de aprender mas todos com o mesmo objetivo o sucesso escolar para atingir esse objetivo a sala de aula tem que ser um espaço privilegiado de valorização e de respeito às diferenças entre os alunos a escola tem que atuar como um corpo coletivo de profissionais comprometidos com a construção de um projeto pedagógico e de uma qualidade do ensino também é preciso que a comunidade assuma a escola como um bem de todos e como uma responsabilidade que cabe a cada um a comunidade também influencia o aprendizado das crianças e por isso deve ser estimulada e incentivada a compartilhar das atividades escolares por isso fique alerta professor participe da elaboração da execução e da avaliação do projeto pedagógico da sua escola não é isso professor é isso convive as pessoas de sua comunidade para participar para discutir abram as portas da sua escola vivam a sua escola bom nós já fizemos a nossa parte agora a gente passa a bola para vocês até a próxima tchau 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 Na corda da viola todo mundo, as, na corda da viola todo mundo, as, e na corda da viola todo mundo, as, as cordeiras fazem assim, os caminheiros fazem assim, os caminheiros fazem assim. Legenda Adriana Zanotto